Estamos aqui na entrada da A, chegando na Fórmula Info, treino de classificação, ó o Nivas, vai escutar o som do carro duas vezes, uma do barulho e a outra, o eco da orelha. A, chegando na Fórmula Info, treino de classificação, ó o nome da Fórmula Info, treino de classificação, ó o nome da Fórmula Info. A, chegando na Fórmula Info, treino de classificação, ó o nome da Fórmula Info. Fórmula Info